No horizonte eu vi a bela vista do sol poente a cair Mas teve me lembrou de uma coisa importante No bicho de seus olhos castanhos é de longe Muito mais brilhante Acredita Às vezes as coisas ocorrem só no olhar Às vezes também é mais difícil de notar Desde que você chegou Tô a festeira sob a luz da lua Bebe, para de parar tanto o meu coração Tá difícil não conseguir com toda essa paixão Tô tentando encaixar você nessa minha canção Mas queria encaixar suas mãos na minha mão Então me diz então Como vou ganhar seu coração Sem preparação O meu caiu já tá no seu mão Contra a mão Depois despoquei com sua perfeição Vem em rabição Ando mais alto que um balão Seu corpo é divina Seus olhos felina Seu beijo é menino Se não amar Você contamina Metamfetamina Vem me almoço Seu estilo não conseguir com toda essa paixão Tô tentando encaixar você nessa minha canção Mas queria encaixar suas mãos na minha mão Então me diz então Como vou ganhar seu coração Sem preparação O meu caiu já tá no chão Contra a mão Depois despoquei com sua perfeição A visão Ando mais alto que um balão Quero ter você aqui A mais linda que eu já fiz Anjos existem sim Gostei você para mim A mais linda que eu já fiz